É que eles pedem pra chover Quando é sol E quando cai a chuva Não preciso nem dizer Se divergem nas religiões Por um só Deus Se Deus ama incondicionalmente Os filhos seus É muito estranho O bicho homem Não há quem não diga É tão estranho O amor do homem Há mau ponto de Seifar a vida Tem a vida inteira Pra viver E ser feliz Abre a boca e peca Porque não sabe o que diz Tem a terra ao céu A lua ao sol Liberdade e paz Mas nunca tá bom Mas nunca tá bom pra viver Tem que é sempre mais É muito estranho É muito estranho o bicho homem Não há quem não diga É tão estranho o amor do homem Há mau ponto de seifar a vida Só que é bem a nossa Só que é bem a nós É o vosso reino Não agrada É as coisas caindo do céu Tudo de graça Tudo de graça Só se lembra do pai criador Quando padece Mas quando tá bem Ele é o primeiro Que se esquece É muito estranho O bicho homem Não há quem não diga É tão estranho O amor do homem Há mau ponto de Seifar a vida Não entendo O amor que sente Pelo outro Se nem mesmo É capaz de amar Seu próprio corpo Tem tanta ganância No poder Muito se ilude No final Gastar tudo o que tem Pra ter saúde É muito estranho O bicho homem Não há quem não diga É tão estranho O amor do homem Há mau ponto de Seifar a vida Há mau ponto de Porque tem Para vida Amar o hips Há mau ponto de Para vida Eu vejo Lys Em O bicho homem Se engan